Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa. Eu sou Bárbara Pinto com a disciplina de português do segundo ano. O roteiro de hoje está pautado no poema Crianças Lindas de Ruth Rocha. A gramática, ordem alfabética. Ortografia, S no início da palavra, S no final da palavra, SS. Vamos ao texto Pessoas São Diferentes de Ruth Rocha. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de dentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos e a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Lembrando que esse texto é um texto poético, aonde se caracteriza por ser um texto poético, aonde há diferença entre os versos e as estrofes. O que é versos mesmo? É isso mesmo. É cada frase que compõe o poema. Já as estrofes são os conjuntos que compõem este poema. Aqui, no caso, nós temos um, dois, três, quatro estrofes. Prossigamos. Para a gramática, ordem alfabética. A definição é que é a ordem em que as letras aparecem em nosso alfabeto. A ordem alfabética, ela é útil para encontrarmos palavras quando elas aparecem em listas. Encontramos a ordem alfabética no dicionário, na organização de títulos de uma biblioteca, na lista de alunos de uma classe ou em uma agenda telefônica. Para colocar as palavras em ordem alfabética, você deve saber bem direitinho. De cor, lógico, ele, o alfabeto. Vamos lá? Vamos aqui agora ver se você consegue descobrir esse mistério. Observe a primeira letra de cada palavra, mas observe de verdade. Nós temos aqui a letra A, as palavras A, bola, dedo, abacate, foca, cadeira. A letra B, sapato, tatu, papagaio, rato e queijo. Aí vai a questão. Estão justamente escritas em ordem alfabética, seguindo nosso alfabeto? Exatamente, você acertou. Não estão. Vamos escrever agora corretamente as palavras observando a sequência do nosso alfabeto. Então, ao invés de escrevermos bola, nós escreveremos abacate. Ao invés de dedo, nós queremos escrever o quê? Corretamente? Bola. Em seguida, cadeira, dedo e foca. Observando. A, B, C, D, F. Muito bem. Já na letra B, ao invés de S de sapato, P. Porque, afinal de contas, o P vem antes do S. Papagaio, queijo, rato, sapato, tatu. Ortografia. Palavras com S no inicial, S no final e SS. Vai aí uma dica. Em nossa língua, não há palavras que comecem ou terminem com SS. Como também não há uma via de regra específica para o uso do S. Mas, geralmente, utilizamos a letra S quando escritemos alguma palavra com as sílabas Sá, só, su. Exemplo. Saudade, só, sol, com su, sua. Pronto. Já o S no final, geralmente, utilizamos quando as palavras estão no plural, mas isso não é via de regra. Por exemplo, lápis, nós temos o S no final, mas isso não significa que ela esteja no plural. Ok? Muito bem. Complete as palavras com S ou SS. Depois, copie cada palavra. Ofa, eu vou utilizar o S ou o SS. Exatamente. No final da palavra. Vá, tan, 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 oura. Isso. Eu vou utilizar dois S. Muito bem. Esse já pegou um pouquinho, mas eu sei que você acertou. Assado. Aquele frango assado, delicioso que mamãe com certeza deve preparar para você. Aldade. Isso. Lembrou da dica, né? Que a gente não utiliza o SS no início de uma palavra. Exatamente. Um S. Óculo. Isso. O S. Sabendo que o que vai diferenciar do óculos para saber se ele está no plural ou no singular não vai ser apenas a palavra, mas o que vai dar diferença é justamente o artigo que logo mais a gente vai estar aprendendo. Tó. Isso. Tó, sé. Dois S. Apo. Isso. Início da palavra, utilizamos a letra S. Perfeito. Acó. Exatamente. S. Escreva palavras na coluna certa que você conhece. Agora é com você. Eu já dei as minhas dicas. Não vale fazer as que eu já falei. Tá ok? S no início, S no final da palavra ou SS. Agora é com você a resposta pessoal. Tá ok? Bom, sobre o proema de Ruth Rocha. Crianças lindas, isso. Você vai estar respondendo sobre duas crianças diferentes uma da outra. E nós somos iguais uns dos outros? Muito bem. Como é que são essas crianças? Exatamente. Elas são lindas, mas muito diferentes. Escreva do poema versos que digam como é que são essas crianças diferentes. Vamos lá? Vamos lá? Tempo. Exatamente. Vamos lá? Uma é toda desdentada, a outra cheia de dentes. Uma é descabelada e a outra cheia de pentes. E outras e outras frases. Muito bem. No poema, crianças lindas, existem muitas rimas. Olha, nós já falamos a respeito das rimas. São aquelas palavras que têm os mesmos sons finais. Diferentes. Encontre e escreva uma rima para cada palavra abaixo. Diferentes? Olha lá no texto. Exatamente. Dentes. Desdentada. Isso. Descabelada. Pentes. Lentes. Lentes. Ah, tá. Você está aí falando que você fez diferente. Tá, não tem problema não. Vamos prestar atenção apenas no som das letras finais. Quentes. Bom, eu optei por rentes. E você? Muito bem. Pinte agora as letras do alfabeto que formam o seu... Nome. Depois escreva as letras em ordem alfabética. Então, as letras, como vocês podem observar, estão desordenadas e você vai pintar apenas as letras que compõem o seu primeiro nome. Ok? Sabendo que nós não começamos o alfabeto com a letra T. A primeira letra do alfabeto qual é? Isso mesmo. Aí, em seguida que você pintou, você vai escrever abaixo as letras do alfabeto. A, B, C, D... Isso aí. Prossiga. Questão 9. Escreva as palavras em ordem alfabética e depois faça os desenhos para representá-las. Presta bem atenção. São duas coisas que você vai fazer nessa questão. Escrever as palavras em ordem alfabética. Qual é a primeira letra do alfabeto? Exatamente. A. Aqui eu tenho alguma palavra que começa com a letra A? De jeito nenhum. Aí eu vou para a próxima letra. E assim, consequentemente. Aí você vai observar qual dela chega a primeira. Se é A, G, U, P, U, C ou G. Certo? Qual aqui que a gente vai colocar primeiro? Pensa direitinho. A segunda, a terceira e a quarta. Vamos lá? Isso mesmo. C. A letra C de cachorro. G de galinha. G de gato. Opa! Aqui você pode ter ficado na dúvida. Pode ser. Mas pode ser que você tenha acertado também. G, o G e o A. E em seguida veio o L. Aí você vai observar quem vem primeiro. Vai ser o L ou o T. Nós temos uma palavra que começa com as mesmas sílabas. Se existe isso, você observe também a terceira letra. Ok? Aí você vai observar quem é que vem primeiro. Se aqui no caso é o L ou o T. E a última, pato. Muito bem. Agora é um enigma maravilhoso que eu encontrei para vocês. Vê se você descobre a certa. Descubra a palavra seguindo as indicações. A última letra do alfabeto é essa mesma. Mais a segunda vogal do alfabeto. Mais a segunda letra do alfabeto. Rápido, rápido. Isso. Agora a décima oitava letra do alfabeto. A última agora para formar a palavra. A primeira vogal do alfabeto. Nossa, você já descobriu? Foi? Muito bem. É isso mesmo. A palavra zebra. A letra B. A terceira letra do alfabeto. Isso. Junta agora com a primeira letra. A primeira vogal do alfabeto. A segunda letra do alfabeto. Mais a segunda vogal. Presta bem atenção. Vogal são as cinco. Lembra? A, E, I, O, U. A décima segunda letra do alfabeto. Vai contando. Conta, conta, conta rapidinho. Isso. A quarta vogal do alfabeto. Olha que é vogal. Não é letra. Isso. Você achou de bola. Cabelo. Perfeito. Então, para concluirmos, nós vimos hoje que o poema tem versos e estrofes. A, onde o verso é cada linha e cada conjunto de versos é uma estrofe. No poema encontramos rimas, que é um som igual ou semelhante de duas palavras. No poema, crianças lindas de ruta e rocha, tais características são bastante apresentadas. Muito bem. Já quando se refere à ordem alfabética, sabe-se que devemos seguir a ordem do nosso alfabeto. Observando sempre a sequência da primeira letra de cada palavra. A ortografia, utilizando o S no início da palavra, não se tem uma regra específica. Usamos, geralmente, quando a sílaba é sa, sol, su. Lembra dos exemplos? Isso. O S no final, geralmente, utilizamos nas palavras que estão no plural. Mas essa é uma regra específica e não se muda? Isso. Ela pode ser modificada, sim. Basta prestar atenção no contexto onde a palavra está. Já o uso do S e S, nunca usamos no início de uma palavra ou depois de uma consoante. Segue, então, aqui as referências bibliográficas, onde a utilização desse conteúdo, nós tiramos daqui da coleção Eu Gosto Mais, da editora IPEP e demais referências. Por hoje é só e até breve.